Então, eu sei que eu já mostrei essa torta no vídeo passado, tá? Mas esse vídeo de hoje é pra mostrar essas belezinhas que eu fiz juntamente com as cantorias que teve na casa da minha mãe que foi no dia 31 e a gente emendou com o dia 1. Com muita cantoria, eu não podia deixar passar, né? Com pão paz diremos sim Descanso lhes amará E toda angústia sairá Não deixes que é isolado Ferido Não podes olhar sem socorrer O amor é mais forte e faz viver Não podes deixar o soldado O amor é mais forte e faz viver O amor é mais forte e faz viver O amor é mais forte e faz viver Até o dia, o vento regressar Posso pensar no que o mundo lhe tem preparado O amor é mais forte e faz viver 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 E faz viver O amor é mais forte e faz viver Seus olhos rebilham e chamam Pai, eu sei que errei Mas vim para acertar Permita-me de novo aqui ficar Pai, seu lamento por onde passei E há muitos Filhos sem rumo e sem terra Carentes de amor E o Senhor me tem a mão E mostre de novo o caminho Para o renascer Para o renascer Vamos proceder Vamos proceder A mais de finta e bela Procurar Nunca é tarde, não Sai da escuridão A novos dia A nova manhã A mesma casa tem Portas abertas Pessoas certas Amigos e irmãs Amigos e irmãs Nunca é tarde, não Sai da escuridão Há um novo dia Há um novo dia Há um novo dia Nova manhã A mesma casa tem Portas abertas Há um novo dia Acabamos de dar o sol, ele tinha a cruz, a fim de perdoar o meu pecado. E eu não fui capaz de defender sua dor, sabendo que fez tudo por amor. E falta em nível, sobre si, Jesus levou, e não me indiferença o outro fez. Eu lembro, eu não me olhei, sabia. Mãe, pode ir. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez. Bem mais que tudo, criado por tuas mãos. Deus, tu és início, rei e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol. E as maravilhas, que o mundo conheceu. E as riquezas, tesouros nesta terra. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi com a flor, machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez. Amém. 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 Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi Como foi Abençoeada Foi em Jardim Foi eu por mim Pensou em mim Em amor Por amor Sua vida entregou Meu Senhor Humilhado foi Como uma flor Machucada no jardim Morreu por mim Pensou em mim Me amou Como uma flor Machucada no jardim Morreu por mim Pensou em mim Me amou Me amou Amigo Amigo Sua necessidade Atende-nos Não deixe soldar Perigo Amigo 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 E para a angustia, Senhor, não deixe esfriar, Senhor, nome ferido. E para a angustia, Senhor, não deixe esfriar, Senhor, nome ferido. E para a angustia, Senhor, não deixe esfriar, Senhor, nome ferido. Amém. 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 Eu também fiz Eu não quero errar O que há vez Apesar dos meus erros De vez A lança Que eu vejo que bem Meu pecado deixou a cruz Quando ressuscitou Meu Jesus Minha vida Começou Outra vez Jerusalém E eu Eu quero errar Outra vez Minha vida Começou Muito bem É crescita a merda Eu esqueci Pelo amor de Deus Eu respiro Preciso de ti Não posso nascer Tudo o que fizeste Esforço de nós No céu Como alto é o céu Por misericórdia Sem fim Como um pai O adece do filho Assim tu me amas Me amas Transgressões Transgressões Preciso de ti Estante de si, Senhor Não posso viver Não vale a pena Desiste Desse meu chinho, rapaz Estante de si, Senhor Não vale a pena Eu respiro Preciso de ti P Quer mais Não Um 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 Um